O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo, se manda ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita, sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava, vaidosa de si, orgulhosa e prosa Com que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando, foi se acompanhando Então adormeceu o sol, apareceu o mar serenou Quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Quem samba na beira do mar é sereia A estrela que estava escondida sentiu se atrair E depois apareceu, mas ficou tão interessida E da goa a si mesmo a estrela final será ela Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Quem samba na beira do mar é sereia Quem samba na beira do mar é sereia